Música A gente vem fechando o ciclo aí esse ano, em 2012, de três grandes eventos. E a gente está fechando o ano com esse grande congresso que é o focado em operações e negócios. Música Esse tipo de evento, como está acontecendo aqui hoje em São Paulo, cada vez mais as pessoas estão procurando entender melhor e não achar que o e-commerce é só uma loja virtual. A gente pode trocar um pouco de experiência, trocar contatos, que com certeza vai enriquecer bastante o nosso mercado. Conheço pessoas novas, participantes de extremo conhecimento, então eu indico todos os eventos do e-commerce Brasil, não apenas o fórum, mas eventos e workshops como esse que estão acontecendo hoje. E vem justamente focar sobre isso, sobre uma operação dentro do e-commerce, desde a parte de distribuição, logística, operacional, o back office, o atendimento, CRM, enfim, tudo o que envolve o por trás do e-commerce, que muita gente às vezes não entende, que é simplesmente você ter um site e vender. A gente tem que entender que o e-commerce é uma coisa muito séria, mas que para isso, para essa movimentação toda, é preciso ter todo um background para poder fazer uma operação de e-commerce perfeita. E aí isso está sendo discutido aqui nesse congresso hoje. Música Música